Boa tarde. Pessoal, é o seguinte, a nossa recuperação vai ser baseada em cima do capítulo 9, tá bom? O que é o capítulo 9? Estrutura da matéria e a partícula no universo. Estrutura básica do que a gente estudou, os modelos atômicos, massa molar, eu acredito que sejam os conteúdos mais pertinentes referente ao que a gente trabalhou no decorrer do ano, certo? Então, basicamente, modelos atômicos, cálculo de massa, cálculo das moléculas, dentro da estrutura da física, a gente vai ver o estudo da onda, eletromagnética, tá? Então, basicamente, a gente vai estudar isso aí. E o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com a ideia, basicamente, envolvendo esses dois tópicos, tá bom? Então, no caso da química, a gente vai falar da química hoje, né? Quando for na outra semana, a gente vai para a física, tá? Então, capítulo 9, página 156, tá? Vamos dar uma olhadinha na estrutura da matéria, né? Vocês sabem que a matéria é formada, basicamente, pela composição atomística do átomo, né? Então, nós temos na estrutura básica da matéria o átomo, né? Esse átomo, nós temos três partículas fundamentais dentro do átomo. No caso, no núcleo, nós temos no núcleo prótons e nêutros, né? Prótons e nêutros, certo? E ao redor do núcleo, nós temos os elétrons, né? Os elétrons que fazem parte da composição atomística do átomo, tá bom? Nós temos aí também a questão dos modelos atônicos, que a gente precisa dar uma encabeçada na volta dos modelos atônicos, né? Já que vai ser cobrado na avaliação. Bom, a gente sabe que a primeira definição atomística, né? Da ideia de átomo e tudo, ela começou por volta de 400 anos antes de Cristo, né? Com dois filósofos muito conhecidos, o Leucipto e o Demócrito, né? Que ele chamou o átomo de partículas indivisíveis naquela época, 400 anos antes de Cristo, né? Então, essa daí foi a nossa primeira definição atomística do átomo, né? Da estrutura atomística, tá? E aí depois, passou o tempo, né? E surgiu. Aí depois, olha, depois de quanto tempo voltou-se a se falar disso aí, né? Lá por volta do século XIX, que apareceu o modelo atômico de Dalton, né? O que o modelo atômico de Dalton fala, né? É a ideia da matéria ser retomada no século XIX, né? Por esse químico e físico John Dalton, né? Ele era meteorologista, ele era físico por vocação, como eu falei pra vocês. Gostava de instrumentos musicais, né? O modelo dele, pessoal, ficou conhecido como modelo de bola de bilhar, tá? O que é, professor? Bola de bilhar? Aquela bolinha lá, que a gente conhece de sinuca, né? A bola de bilhar ali, galera, funciona basicamente como? Funciona basicamente como se fosse uma estrutura solar, tá? Logo, claro que depois a gente vai ver que depois que a gente estiver estudando os outros modelos atômicos e ver os outros modelos atômicos, vai ter um cara que vai falar sobre o sistema solar. Mas o átomo lembra uma bola, uma esfera, tá? Então a primeira definição foi essa, que o átomo era uma esfera, né? Uma bola de bilhar, tá bom? Isso aí quem falou foi Dalton, tá bom? Logo depois, também no século XIX, né? Por volta de 1826, por aí, surgiu o modelo atômico de Thomson, tá? O que que Thomson fala dentro da sua estrutura, né? Ele considerava a partícula indivisível, tá? Pra ele, o átomo era indivisível, tá? E a partir das últimas décadas do século XIX, né? Através da existência dos próteses e dos elétrons, né? Que a gente já viu que é uma composição que fica encabeçada dentro da estrutura atômica, né? Dá-se o novo modelo, né? Que se chama o modelo de Dalton, de Thomson, desculpa. O de Dalton a gente já falou, né? Que a nova proposta baseava-se também numa forma de esfera, né? Também. E essa esfera, ela asseguraria o equilíbrio entre as massas. Ou seja, como é que foi conhecido, então, esse modelo de Thomson? É um modelo chamado de pudim de passas. Então, nós temos o primeiro modelo, né? O modelo atômico de Dalton. Como é que a gente chama o modelo atômico de Dalton? Bola de bilhar. E nós temos o modelo atômico de Thomson. O modelo atômico de Thomson ficou conhecido como modelo de pudim de passas. Tá? Pudim de passas. Importante vocês saberem esses conceitos, porque pode ser cobrado uma questão falando só sobre os modelos atômicos, né? E aí, se vocês se interligarem nas palavras-chave, vocês vão matar a questão aí tranquilamente, tá? Sem nenhum problema. Beleza? Vamos lá. Nós temos o último modelo, né? Assim, o último entre aspas, né? Porque seria um modelo primordial, um modelo que seria o pré-início da ciência, né? Em termos de ciência, que seria o modelo atômico de Rutherford, tá? Como é que foi a pesquisa de Rutherford? Foi baseada em quê? Bom, o Rutherford, ele utilizou basicamente a radioatividade por volta de 1911. Olha, no iniciozinho do século 20 já, né? O cientista, ele era, ele era, a gente chama a nacionalidade dele, né? Ele é meio misturado ali com alemão, neozelandês, mais ou menos assim. Porque o pai dele, a mãe dele era de nacionalidade diferente, tá? Rutherford apresentou um novo modelo que a gente vai chamar esse novo modelo de Rutherford de modelo planetário. Então, modelo atômico de Rutherford. Rutherford é chamado de modelo atômico planetário. Por quê? Lembram planeta. Planetário, certo? Também conhecido como átomo nucleado também, tá? Esse modelo, pessoal, baseava-se no movimento dos elétrons em volta do núcleo. Olha, você tem aqui o átomo, no meio do átomo você tem o núcleo, ao redor do átomo você tem a eletrosfera. Então, como é que ficavam os elétrons? Os elétrons ficavam girando em torno do átomo, tá? Por isso que ele chamou de modelo planetário, que é que lembra o planeta, né? Aquela órbita do planeta que fica assim, ó, em torno do núcleo da Terra, né? Então, basicamente a gente trabalha com esses três modelos primordiais, né? Ah, e detalhe, o modelo atômico de Rutherford também é chamado de modelo de sistema solar, tá? Então, lembrem, nós temos três modelos básicos. O modelo de Dalton, que é o modelo bola de bilhar. Nós temos o modelo de Thomson, pudim de passas. E nós temos o modelo de Rutherford, né? Rutherford é o modelo baseado no sistema planetário ou sistema solar. Tudo bem? Nós temos também o modelo atômico de Bohr. Pessoal, o modelo atômico de Bohr é o último modelo dentro da estrutura das partículas subatômicas, dentro da realidade do átomo, tá? O Bohr, ele foi discípulo de Rutherford. Ele é um cara extremamente inteligente, tá? Vocês têm que saber e lembrar que o pai da era nuclear, na época, foi Rutherford, né? Ele liderou os estudos de radioatividade lá na física nuclear, tá? Responsável pelo estímulo do desenvolvimento dos estudos de Bohr. Ou seja, ele foi mentor de Bohr, né? E ele foi até homenageado, na época, ganhando o prêmio de átomos para a paz. Então, esse cara, ele teve muita influência de Rutherford. Então, Bohr, ele teve muita influência, tá? Então, à procura de um modelo que fosse perfeito e que representasse a estrutura atômica, o Bohr, que é um cientista dinamarquês, ele adicionou uma proposta dos elétrons móveis em torno de um núcleo distribuído em níveis de energia. Então, a diferença básica, pessoal, do sistema de modelo do Rutherford para o Bohr era porque existia subpartículas, tá? Como é que eu posso dizer essas subpartículas? Eu posso dizer referente a níveis de energia, tá? Que eles chamam de camadas. Camadas. Camadas subatômicas, tá? Subatômicas. Podendo os elétrons ser capazes de migrar de um nível para o outro de acordo com seu ganho ou perda de energia. Então, o que que acontece? Um elétron, quando ele recebia certa quantidade de energia, o que que ele dizia? Ele saía de uma camada menos externa para uma camada mais externa, tá? É tipo assim, ele daria um salto quântico de uma camada para a outra, tá? Isso se deve à quantidade de energia absorvida por um elétron, tá bom? Então, basicamente, a estrutura básica do átomo seria essa, tá? Então, o que que a gente poderia ver agora em termos de... de conteúdo dentro da química? A gente poderia ver, por exemplo, calcular a massa de uma molécula. Deixa eu mostrar para vocês aqui como seria. Vou mostrar para vocês aqui como seria um exemplo para a gente poder trabalhar de forma que vocês consigam resolver uma questão dessa na prova, né? Não adianta, muitas das vezes, a gente resolver uma coisa e vocês não entender na hora da prova, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aí no... Deixa eu compartilhar aqui para vocês na minha tela. Deixa eu aumentar a letra. A gente resolve uma dessa daqui e... E encerra, tá bom? Arthur e Yasmin. Então, vocês estão enxergando a minha apresentação aí no Word? Está aparecendo para vocês? Dá só um joinha aí, um ok no chat ou no microfone. Para me saber se você... Sim, Arthur e Yasmin. Beleza, então. Então, vamos resolver essa questão aí, ó. Diz assim... Qual é a massa em gramas de uma molécula desconhecida do C4N3Cl25? Aí ele deu o valor do C, deu o valor do N e deu o valor do Cl. Olha, muita atenção na hora da resolução, tá? Vou botar de azul aqui. Vou aumentar a letra também para poder facilitar aqui o entendimento. Perceba aqui que eu tenho quatro carbonos aqui, ó. C4, ó. Vou até marcar aqui de azul, ó. Tenho quatro. Tá vendo? Quatro. E o carbono pesa 12, ó. Ó, 12. Então, como é que vai ficar? Quatro vezes 12. Eu vou para o próximo elemento, mais. Cuidado aqui, ó. Porque você tem três nitrogênio aqui. Vou marcar de outra cor. Vou marcar de vermelho. Mas você tem um 5 aqui do lado de fora, ó. Esse 5, ele multiplica esse 3 aqui, ó. Do N. Então, na verdade, o N vai ficar 15, né? 5 vezes 3, 15. Então, fica 15 vezes o valor do N, que é 14. Mais. Aí o cloro, ó. Tem dois aqui do cloro. Vou marcar de outra cor, né? De verde. Vezes o 5 aqui do lado de fora, que dá 10, ó. Então, vai ficar 10 vezes o valor do cloro, que é 35,5. Alguma pergunta, Yasmin e Arthur? Vocês conseguiram entender? Se tiver entendido, eu continuo. Se não, eu explico de novo. Porque eu só multipliquei ali os valores e tal. E agora eu vou finalizar, né? Pra ver se vocês entenderam. Explica de novo. Explica, Yasmin. Ó. Tô passando o mouse aí por cima, tá? Ó. Você tem 4 carbonos e o carbono pesa 12, ó. 4 vezes 12. Mais. Aí o nitrogênio. Você tem 3 aqui, mas tem um 5 aqui do lado de fora. 5 vezes 3 dá 15. Mas o N pesa 14, ó. 14. Então, fica 15 vezes 14. Aí o cloro. O cloro você tem 10, ó. 5 vezes 2 dá 10. Mas você tem quanto de cloro? 35,5. Entendido? Primeiro ajeita os números, depois multiplica. Multiplica e depois a gente vai somar. Ok? Perguntas? Ok, beleza, Yasmin. Então, vamos lá finalizando a nossa conta, né? Vamos lá. Vamos fazer 4 vezes 12. Vou fazer aqui no meu cadernozinho, ó. Pra você ver que eu não tô pescando, ó. Vou fazer no cadernozinho, ó. 4 vezes 12, né? Bora ver quanto é que dá. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 1, 4. 48. Mais 15 vezes 14. 15 vezes 14. Dá 5 vezes 4, 20. Vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 1, 1. Dá 0. 11. Vai 1. 210. Mais 35,5 vezes 10. 35,5 vezes 10. Dá 355, né? 355, né? Ok? Agora, só somar, né? Só somar. Não tem mistério, não. Vamos lá. Só confide aqui. 48. 15 vezes 14. 210. E 10 vezes 35,5. 355. Só somar. 355 mais 210. Dá 565. 355 mais 48. Dá igual a 613. Aí, alguma pergunta? Ficou entendido? Ou tá difícil? E aí, o que vocês acharam? Yasmin e Arthur, tranquilo? Dá pra resolver uma questão dessa na prova? Não. Sim, né? Dá, né Arthur? Beleza. Show. Então, ok. Eu vou fazer o seguinte. Antes de encerrar a aula... Antes de encerrar a aula, eu vou passar outra questão... Outro modelo. Ó, vou só mudar os valores aqui, ó. Vou botar o mesmo. Vou mudar só os valores. Pra ver se vocês entenderam. Ora, façam aí pra mim. Dessa molécula aí. Vê se vocês conseguem fazer. Ó. Só aumentar aqui um pouquinho a letra. Tentem fazer. Deixa eu botar tudo preto, né? Tá. 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 Vamos à obra. Ver se vocês conseguem resolver essa daí. Eu vou resolver ela, mas eu queria que vocês tentassem. Tá. 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 Vou resolver. Tá. 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 Porque eu vou resolver. Vou resolver. Vou resolver. Ó. O carbono tem 2, né? Vai ficar 2 vezes 12. Mais O N tem 2 Mas tem 5 lá do lado de fora Fica 10 10 vezes 14 Mais O cloro tem 3 Mas tem 5 lá do lado de fora Fica 15 Vezes 35,5 Vai ficar Vai ficar 2 vezes 2 vezes 12 Dá 24 Mais 10 vezes 14 10 vezes 14 Dá 140 15 vezes 35,5 15 vezes 35,5 Dá 532,5 Somando tudo 532,5 mais 140 Mais 24 Vai dar igual a 696,5 Essa seria a nossa resposta Alguma pergunta? Yasmin, Arthur Uma pergunta? Não? Ok Então a gente finaliza aí Nossa primeira Nossa primeira aula de recuperação Quando for na Próxima semana A gente vem com mais Física e Química Tá bom? Beijão pra vocês Boa tarde Até a próxima Tchau Tchau